Vamos aprender a criar enquetes para o nosso site, clique em enquetes, vamos escolher o título para a enquete, no nosso caso qual a sua cor, vamos colocar aqui verde, vermelho, azul, preto, vou colocar branco aqui também, ok? Aqui você escolhe se ela vai expirar ou não, vou deixar não, a data ele já gera aqui e a data do fim, tá? Você escolhe a data do início e o fim, se você quiser que essa enquete comece, se você quiser que essa enquete só comece no dia de 17 ou 18, ou assim da sua escolha, é só escolher a data de início, e vamos cadastrar. Cadastrada com sucesso, vamos atualizar nosso site pressionando F5, e está aqui, cadastrada com sucesso, tá? Se eu clicar aqui já vai começar a pontuar, a dar opinião, sua opinião foi gravada com sucesso, e assim eu posso cadastrar quantas enquetes eu quiser, que o site cada vez que eu atualizar ou entrar em outra página, ele vai estar trocando a enquete aqui, é bem simples mesmo, Aqui eu posso estar alterando a enquete, tá? Também posso estar excluindo, apenas selecionando a caixinha da enquete, e clicando em excluir. Eu posso torná-la visível aqui, ou clicar em ficar o x, e ela não ficar visível. E aqui eu posso editá-la, simples, simples, qualquer coisa, é só entrar em contato com o suporte do Arquiteto Tecnologias. E aí